Ela faz pose para foto e já tem o autorretrato chamado selfie como o tipo de postagem mais acessada. A regra é uma só, sorrir sempre para a câmera. Um comportamento que já virou mania nos aplicativos de fotos. Eu acho que a foto te transmite o que você está sentindo, a sua felicidade. Às vezes se mascara uma tristeza, o pessoal vai e curte, e comenta, uns zoos, uns brincam, uns outros elogiam. E aí melhora o seu dia. Já esta fisiculturista postou nas fotos como uma ferramenta de interação com o público que a acompanha nas competições. As fotos retratam o corpo e o sorriso marcante de Priscila Alves. Todo dia o pessoal até cobra. É o que eu como de manhã, o que eu como no almoço, dica de treino, quando eu venho para a academia, quanto tempo de treino. Essas questões assim, então é o tempo todo tirando foto para mostrar para o pessoal. Foi analisando postagens assim que um levantamento aponta o Brasil no topo do ranking dos sorrisos na rede. A pesquisa analisou 150 milhões de fotos. Dela nasceu a chamada pontuação sorriso. E o Brasil atingiu 60 pontos, ficando no primeiro lugar entre todos os países analisados pelo mundo afora. Perguntamos para este especialista em terapia comportamental até que ponto é saudável esta exposição de imagens nas redes sociais. A rede social em si não é um problema. É inclusive uma ferramenta muito interessante de aproximar pessoas que estão distantes. As pessoas podem conversar estando em cidades diferentes, até em países diferentes, e manter um contato, ver as pessoas, ver as fotos. A foto também permite isso, você mostrar coisas suas e claro que tem que ter um limite. Nas ruas, o uso de imagens pessoais nas redes sociais divide opinião. No Facebook ou até no Instagram você pode comentar ou falar alguma coisa que você queira falar na hora. Eu acho que a interação dá muito certo pelas redes sociais. Eu acho que um tanto meio que distanciou, porque as pessoas ficam muito antissociais, porque é muito viciante as redes sociais. Quando estão distantes, o recurso é funcional, ele é muito interessante. Mas elas acabam gastando muito tempo com isso, mesmo quando as pessoas estão perto. E às vezes muito perto, estão no quarto do lado e elas estão conversando pela rede social.